Olá meus amigos, estou aqui no sul do Uruguai, aí nas dunas, próximo às praias, a região do habitat do Tukutuku. Ele vive nessa região, nas dunas, mas não a duna areia muito fina, tem que ter um pouco de vegetação, um pouco mais dura, onde ele vive e faz seus buracos. Aí o ambiente do Tukutuku nas dunas, esses montinhos de areia aí, são os buracos dele já utilizados, eles fecham. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.